Continuando o estudo do Livro dos Espíritos, vamos para as questões de 13 a 19. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade, o canal que te ajuda a compreender a espiritualidade. Olá pessoal, sou Gessé e hoje estamos aqui para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Dando esta continuidade, vamos pegar da questão 13 a 19. Como venho falando, o Livro dos Espíritos foi formado por Allan Kardec, perguntando aos Espíritos. Compartilhe este vídeo. Compartilhar a espiritualidade é um gesto de amor. Pergunte, comente. Qualquer dúvida, pode perguntar aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos lá! Atributos à Divindade Pergunta Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Resposta Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita às vossas ideias e sensações não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Comentário de Allan Kardec Deus é eterno Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou, então, também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma instabilidade teriam. É imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente. Ele o é, porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que, então, não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito, seriam obra de outro Deus. É soberamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim, nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça nem da bondade de Deus. Sobre o panteísmo. Pergunta. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Resposta. Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser, ao mesmo tempo, uma e outra coisa. Deus existe. Disso não podeis duvidar. E é o essencial. Crede-me, não vá desalém. Não vos percais num labirinto donde não lograreis sair. Isso vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditariais saber, quando na realidade nada saberieis. Deixai, conseguentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, porque será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Pergunta. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam, em um conjunto, a própria divindade ou, por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? Resposta. Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Pergunta. Pretendem os que professam esta doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito, não havendo o vazio ou o nada em parte alguma. Deus está por toda parte, estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus. Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a este raciocínio? Resposta. A razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Comentário de Allan Kardec. Esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora adotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão e não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser e o sistema de que tratamos esta em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o criador com a criatura, exatamente como o faria quem pretendesse que engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Dois elementos gerais do universo Pergunta É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Resposta Não Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Pergunta Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Resposta O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Pergunta Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Resposta A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Comentário de Allan Kardec Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior a admiração lhe deve causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho.